Desconfio que ainda não reparaste que o teu destino foi inventado Os herdeiros estragados, os quais te vais moldar E todo o teu planeamento estratégico de sincronização do coração São leis como paredes e tetes, cujas vidas vais pisar Anseio o dia em que acordaste por cima dos teus números Raízes quadradas somos subtraídas, sempre com a mesma solução Podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto primário E a palma da tua mão Porque hoje acordado embreio, eu sou mago feito e sei É minha bola de cristal, é folha de papel E nela te pinto nua, nua Numa chama, minha e tu Numa chama, minha e tu Desculpa se te fiz fogo e noite, sem pedir autorização Por escrever ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que escolhi Desculpa se te usei, como não fujo dos meus sentidos E os pedaços de silêncios, pedaços de silêncios perdidos Voltei a encontrar em ti Que hoje acordado embreio, eu sou mago feito e sei E a minha bola de cristal, é folha de papel E nela te pinto nua, nua Numa chama, minha e tu Numa chama, minha e tu Ainda magoas alguém O tiro passou-me ao mar Ainda magoas alguém Se não te deste a ninguém Me arruaste a alguém A mim passou-me ao mar 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 A mim passou-me ao mar